O taracho dela me faz pensar que um rajo estou na lua O taracho dela me faz recordar o jardim do Éden Eva, essa vida é Eva Eva, essa vida ali mandou-la me matar Eva, essa vida é Eva Eva, essa vida ali mandou-la me matar Em duas da noite eu não via como é kit Encanei o kit, isso é brown gang Essa bad girl mete a minha cabeça quente Vou acelerar, ela toda linda com corpo de euro moça Se é caso trai, essa muda coça Vai me rebolar sem pedir a permissão Tás toda teimosa, tipo poderosa esse De como limpo boca não tem mais que a gente pleia Tô com o rabo gente, beca pra capura Vai rebolar, vai rebolar Esse rebolaço me deixa excitado Me leva louca, tenho que luta contigo a soj Me leva louca, vai me acordar só Hum, 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 hum Cuidado mais, boy Vivo slay, vem me acordar só Prolcan, giri, 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 giri Eva, essa vida é Eva Eva, essa vida ali mandou-la me matar Eva, essa vida é Eva Eva, essa vida ali mandou-la me matar Me leva toda louca Miga toda louca, corpo tá no ponto Tama tá a rachar, já quer rebolar Hum, vai desconfiar Esse meu tá a rachou, ela já quer outras coisa E se tu tá a rachou, tá a rachou, tá a rachou, minha baby E se teu bari, teu bari, teu bari, minha baby Eva, essa vida é Eva Eva, essa vida ali mandou-la me matar Eva, essa vida é Eva Eva, essa vida ali mandou-la me matar E se teu bari, teu bari, teu bari E se tua rachou,ô,ô,ù... Eva Ela já quer nem v featul Ela já quer njarasxal He 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 Kakita no... Gilberto no pi Obrigado.